É incrível como você se chateou com isso, né, Olivia? Com a delicadeza do seu marido. Pois se fosse meu marido, eu ia cobrir ele de beijos. É, mas acontece que eu não gosto de ser tratada assim. Eu posso aguentar suportar qualquer notícia, qualquer problema. Eu não sou uma boneca. Olivia, agora chega, meu amor. Muda de assunto. Pois eu adoraria ser poupada de um montão de coisas desagradáveis da vida. Por exemplo, adoraria que não me contassem que o Bira continua bebendo feito um gambá. Adoraria que não me contassem que a minha filha continua malcriada. E que, aliás, desde aquela festa de ver aqui em casa, não fala comigo. Mas qual que é, mãe? Qual é? É só me ver que conhece a me torrar? Que isso, menina? Pois eu também preferia que tivesse me poupado de ter a mãe que eu tenho. Pronto. Essa é de feita? Tá precisando levar um tapão nessa sua boca atrevida, velho. Se for não dar, se for não dar, vem com a garota. Chega! Se mãe e filha têm que discutir nesses termos, então vão discutir longe daqui, quando estiverem sozinhas. Pela madrugada, vocês duas ainda estão assim nessa onda por causa daquela festa que aconteceu há quase um mês. Parece incrível. Garanto como já esqueceram as coisas boas que aconteceram aquela noite. Agora, as coisas ruins vão se lembrar para sempre. Vocês sabem por que ela tá assim? Não, não pensem em vocês que é porque eu não usei o vestido que ela me deu ou por causa do bebedeiro do meu pai. É porque o Greg não entra mais aqui quando eu tô. É isso. Você é dona da casa, por acaso? Ele foge de mim. Um momento, mocinha. A sua mãe lhe fez uma pergunta. Eu gostaria que você respondesse a pergunta de sua mãe. Desde quando você é dona dessa casa? Muito bem. Se você não responde, eu respondo por você. Eu sou o dono desta casa. E o Greg vai vir aqui quantas vezes eu quiser que ele venha estando você em casa ou não estando. Se há uma coisa que eu não admito, é falta de respeito. Que respeito eles têm? Na noite da festa, eu peguei os dois se beijando e se agarrando lá fora no orquidário. A lá boca, Marina! E se você não tava fazendo outras coisas mais íntimas? Eu vou te arrepentar agora! Eu vou te arrepentar! Senta! Senta cheio! Para! Vai sentar! Não sei o lugar! Senta! As duas sentadas! E não se levantem enquanto eu não mandar!